E aí meu irmão, tudo na paz? Eu sou o Ladage, tô aqui de volta com o Honor of Kings pra falarmos sobre uma das maiores mudanças que haverá na versão que virá agora dia 10 de janeiro nessa grande atualização desse novo Honor of Kings que virá e essa grande atualização acontecerá no mapa o mapa do Honor of Kings mudará algumas coisas que obviamente influenciará muito na gameplay então eu já te convido a se inscrever no nosso canal, deixar um likezão se quiser ativar o sininho, você vai ser notificado sempre que sair vídeo novo inclusive quando eu entrar em lives também você será notificado temos lives aqui durante a semana, sempre às 8 da noite então fica ligado no canal, tem muito conteúdo bom e vamos conferir essas mudanças que aconteceram no mapa do Honor of Kings eu tô aqui com o meu Honor of Kings beta essa aqui é a versão de testes, tá? onde o mapa novo já está funcionando esse é o novo mapa do Honor of Kings, tá galera? algumas coisas mudaram, a principal mudança foi que o mapa foi esticado ele foi um pouquinho esticado, ele ficou um pouquinho maior eu tenho aqui a versão normal aberta essa é a versão normal, tá? esse é o Honor of Kings normal, tô com os dois abertos aqui e na versão normal a gente tem as paredes que estão mais próximas na versão nova que virá, o mapa foi esticado, vou abrir aqui de novo o mapa foi um pouquinho mais esticado e as distâncias entre as paredes, as estruturas aumentou o rio ficou mais longo, então o caminho até do mid ao bote, do mid ao top ficou um pouquinho maior, e pro jungle fazer toda a selva nos dois campos dele vai demorar um pouquinho mais porque o mapa esticou um pouquinho, tá? uma outra mudança que foi assim, bem drástica eu vou habilitar aqui as atualizações que vocês vão ver só o que mudou o principal foi isso aqui, o nosso portal o portal primal na versão anterior o portal primal, ele era desse jeito simples vamos lá pro outro e agora ele vai ganhar esse losango aqui atrás com esse buraco aqui de portal mesmo e aquela flor a flor cintilante não existe mais, tá? então o portal primal ainda é o mesmo só que ele vai ganhar aquela estrutura maior e a flor cintilante some então quando a gente for pra essa versão nova já tem aqui esse portal e a flor cintilante some além disso a gente tem aqui um resuminho o jogador pode selecionar uma torre aliada ou uma tropa ele pode teletransportar para um minion antes, quando você usava o teleporte automaticamente você caia aqui nesse pedacinho do mapa aqui que eu tô clicando você ia ali pra frente do covil do dragão dragão tirano automaticamente lembra disso? tinha aqui uma marquinha usou o TP tu brotava aqui agora não usou o portal primal ele te dá um TP vou abrir aqui ele vai te dar um TP que você pode selecionar ou uma torre ou uma tropa você pode brotar no minionzinho seu lá do outro lado do mapa se você quiser você vai clicar aqui nesse minionzinho e você vai teleportar aqui pro bot direto então pro gank do top pro bot isso é excelente ou até mesmo aquele mid laner que subiu ajudou o top pegou o portal volta pro mid rapidinho isso é fundamental aí aqui tem algumas informações tá? sobre os detalhes aqui sobre o portal primal que é ele aparece aos 2 minutos e desaparece aos 10 como era antes o primeiro herói entra no círculo ganha habilidade de teletransporte o jogador pode selecionar torre ou tropas favoritas e a habilidade tem um tempo de recarga tá aqui no cantinho bem do ladinho aqui da minha câmera aqui de 120 segundos esse é o tempo de recarga pra voltar o teleporte então o portal primal mudou muito outra mudança importante foi aqui embaixo tá aparecendo aqui um novo falcão de fogo tá? porque a gente sabe que tem um falcão de fogo bem aqui deixa eu desligar a atualização aqui aí aqui ele se chama bico de fogo tá vendo? esse é o bico de fogo ele continua normal agora nós teremos o falcão de fogo e ele vai ficar do lado de fora do mapa tá vendo? ele fica por fora por quê? porque aqui é o bot aqui é a rota onde fica o atirador então pro atirador eliminar ele é tranquilo porque ele vai ficar voando aqui e o atirador piu 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 igual o fang faz e elimina ele tá? esse falcão de fogo ele vai surgir aos 4 minutos ou seja na mesma hora que surgem os dragões e também na mesma hora que surgem as tropas é... os canhões na hora que surgem os canhões vai surgir o falcão de fogo também ele foge rapidamente quando atacado mas não vai contra-atacar vai te dar esp e ouro então esse é o falcão de fogo um novo monstro da selva que vai servir para o bot lane o atirador farmar ele e ganhar um pouquinho mais de gold obviamente vai ter toda aquela troca porque nenhum dos dois AD6 vai querer que o outro farme outra atualização importante foi nas tropas as tropas foram fortalecidas então aqui nesse primeiro parágrafo bem em cima da minha cabeça para vocês lerem está escrito ajustes feitos ao posicionamento de grupos de tropas em diversas rotas assim como a aparência delas para alinhar com o novo posicionamento na rota superior as tropas ganharam defesa física e mágica então aumentou de 60 para 80 e o ataque a distância foi de 90 para 120 e a defesa mágica que ela não tinha ou seja o mago subia lá no top lane tacava o leque eu não vou dizer o mago que taca o leque tacava o lequinho dele os minions não tinham defesa mágica os minions morria o maguinho descia para o mid farmei os minions do meu top acabou isso os minions agora vão ter defesa mágica não é simplesmente uma lecada que vai matar os minions do top tá e também o ajuste na vida das tropas que foi aumentada em 10% antes dos 4 minutos os minions ficam com mais 10% de vida aí aqui nós temos todos os minions que aparecem tá nós temos o minionzinho maguinho que aparece no início do jogo aos 10 segundos nós temos a balista né que a balista para quem não sabe é esse é esse carrinho que lança uma flechinha tá é uma balista ela surge aos 4 junto com o falcão de fogo que está aqui e junto com os dragões e aos 10 aparecem os canhões junto também com a evolução dos dragões tanto tirano quanto overlord são melhorados aos 10 segundos aos 10 minutos então essas são as principais mudanças galera no mapa a maior mudança para mim que impacta mais é o tamanho do mapa para a gente que está aqui nessa tela não parece que mudou porque eu abro aqui o outro jogo e para mim parece que é a mesma coisa mudo de um para o outro é a mesma coisa só que o mapa foi esticado tá ele está um pouquinho maior as distâncias estão maiores e eu acho que é uma das maiores mudanças para o novo honor of kings vai ficar mais longe de gankar vai ficar mais longe para o jungle fazer os campos dele então o percurso da base até a fase de rotas tu sair da base aqui do início até chegar lá no mid ou até chegar no bot no top tá mais longe vai demorar mais e também o teletransporte que agora você pode teletransportar para qualquer torre ou até para um minion uma tropa isso é bem legal o restante vai se manter o mesmo o red o blue os dragões o dragão overlord o dragão tirando melhorados e o tempestade que surge ao 20 isso não mudou tá e aí a adição do falcão de fogo que aparece aqui embaixo pertinho do ADC espero que vocês tenham curtido eu vou tentar trazer mais vídeos sobre as novidades de 10 de janeiro para a gente ficar bem atualizado para quando a atualização sair a gente já está afiadíssimo sobre o que veio aí de novo muito obrigado pela tua companhia não esquece de se inscrever ativa o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos muito obrigado eu sou o Ladage fique com Deus fiquem na paz valeu galera fui e aí de novo